No ar, show de baledos! É isso aí, gente! Olha, vamos receber os nossos jurados? Atenção, aplausos do Maraca para Fagner Lima, o músico e professor de arte Arlindo Carvalho e a estilista Verônica Regis! Ai, tava com saudade! Professor, bem-vindo! Tudo bem? Olá! Tudo bem, querido? Seja muito bem-vinda! Oi, linda! Prazer pra você aqui! Verônica, pode sentar! Estão preparados? Tava com saudade demais do nosso show de talento! Você que tá em casa, pode entrar aí na torcida! Vamos receber o nosso talento número 1! É o Nelson Bastos! Ele tem 20 anos, ele mora na Santa Clara! Ele vai cantar Gold Water! Chega mais! Bem-vindo! Chega mais! Boa tarde! Eita, a mãozinha tá fria! Tá nervoso! É por causa do ar condicionado! Ah, por causa do ar condicionado! Tá nem um pouco nervoso! Tranquilo! Tô de boa, tô tranquilo! Tá de boa! Você veio com alguém na torcida? Vim sozinho! Ah! Olha a torcida! Bota aí o Maraca! Uhul! Tá todo mundo na torcida! Você vai cantar em inglês, né? Sim! Vamos lá? Vamos! Esse palco é todo seu! Esse palco é todo seu! É o que mais que vamos fazer quando eu tô sozado? Então, desculpa e deixa em frente Você deve estar derrubando de uma pessoa E se você senta que está me sentindo Agora eu vou se avançar e vou parar para você E vou ir para você And all the time may take us into different places I will soon be made out with you And I hope you know I won't let go I'll be your life, life, life I won't let go I'll be your life, 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 life Cause we don't get at lost sometimes, I know It's how we learn and how we grow And I wanna let you feel it more, no Be sure to be fight, take on your own And if you feel you're sinking I will jump right over into cold gold water for you And all the time may take us into different places I will still be patient with you And I hope you know I won't let go I'll be your life, life, life I won't let go I'll be your life, life, life Isso aqui é algo mais Que arrasou! Gostei! Você amou? Você amou, tá aqui? Amei, amei, claro que amou Você arrasou, você tava já lá junto da câmera, já, interagindo Já me senti o artista aqui, né? Sentiu o artista, sentiu a vibe, né? Mas ó, deixa eu te dizer, foi muito bem, na minha opinião, gostei Eu me empolgo com os meus talentos, sabe gente? Porque eu vejo o potencial da pessoa, uma voz incrível, jogo de corpo Já tava te dirigindo aqui, mandando você olhar pra lá Você não tá nem aí pra mim, você tava no seu mundo E você dança bem, né? Você gosta de dançar, tem um jogo de corpo Gosto, gosto muito de dançar De atuar, de cantar Agora quem tem que julgar você, ó É quem tá atrás de mim Eu gostei Considera a minha dança, tá? Considera a minha dança, boa Fica ali do lado, Mau Mau Olha gente, esse foi o nosso talento de número um, tá? Tem muito mais Há um... Há um... Há um... Há um...